No dia 28 de março seria realizado o Alto da Paixão de Cristo, porém nesse ano de 2020 não haverá este evento aqui em Campo Morão. Vamos conversar com o Josmar Antunes para saber mais sobre esse chamamento público que não teve nenhum interessado. Josmar, preocupante, né? Teve aí o carnaval, não teve ninguém que quis participar, agora o Alto da Paixão de Cristo também não teve nenhum que queria participar? Pois é, a gente fez o chamamento público porque dentro das condições hoje da Fundação Cultural de Campo Morão nós iríamos realizar a Paixão de Cristo no mesmo molde que nós fizemos no ano passado. No ano passado nós fizemos por meio da parceria com a Fraternidade O Caminho, realizamos o Alto da Paixão com eles. A Fundação Cultural ajudou por meio de contratação de equipamento de som, de luz e cenário, mais essa parte de produção que foi feito. Esse ano nós tentamos fazer de novo essa parceria, mas a instituição não vai realizar esse ano. Nós fizemos um chamamento público em busca de parceiros para estar realizando o evento com outras instituições, mas infelizmente não recebemos nenhum interessado. Então esse ano, infelizmente, nós não teremos a Paixão de Cristo aqui em Campo Morão. Se fosse para o município realizar este evento sem essas empresas, ficaria muito caro, né? Um valor mais ou menos de 50 mil reais? A produção total da Paixão de Cristo, como foi realizado em outros anos, era de 50 a 70 mil reais, porque é uma produção muito grande. A gente tem desde os cachês dos artistas que estão envolvidos, até o cenário, até o som. Então é um cachê, é um custo alto para se fazer. É um evento maravilhoso, mas que realmente esse ano, devido às condições financeiras, a gente não teria condição de estar realizando da mesma forma que foi em outros eventos passados. Na quarta-feira foi marcada uma reunião para as empresas que queriam participar, ninguém compareceu, né? Fizemos, fizemos um chamamento público, foi feito em diário oficial e ficou aberto até quarta-feira. E até quarta-feira, que era o último dia, nós ficamos aguardando e realmente ninguém apareceu, nenhuma instituição. Então, infelizmente, não conseguimos concretizar para se fazer o evento este ano.